Então veja bem, 56 deputados é o que tem a base do governo, eles poderiam dar o coro. Então eu sugiro ao deputado Leonardo Moreira que vá buscar os deputados da base do governo, aqueles que votaram contra as professoras e o piso, são os mesmos que votaram para que o governo do estado roubasse o dinheiro do fundo dos servidores públicos e das professoras. Lembram deles? São eles que votaram para que o governo roubasse o dinheiro do Fupeng. E o governo roubou o dinheiro do Fupeng. Tirou de lá bilhões, que era o dinheiro de vocês. Cadê eles que não estão aqui? Armaram aqui uma marmelada, um circo, é o que fizeram aqui. Cadê eles? Cadê os deputados que votaram contra as professoras durante 12 anos? Cadê os deputados que votaram na greve e prometeram que iam dar tudo para as professoras? E depois esse Rodrigo de Castro, esse demagogo que estava por aqui, o pai dele, o Dalílio de Castro, foi aquele que fez o risco na água, lembra? Que traiu as professoras, que falou que não ia acabar com o piso das professoras, que ia garantir a elas. A greve acabou e ele traiu as professoras. Dá parte, Rogério. Lembram disso? Esse é o filho do Dalílio de Castro, o demagogo que estava aí. E não dou a parte, não. V. Silêncio, agora me escute, faz favor. Já falou muito. Está discutindo, é o veto, presidente. Então é preciso, Sr. Presidente, que as coisas daqui sejam ditas. Sr. Presidente, que estão de ordem. Agora, presidente, eu não estou dando a parte, não estou dando a parte. Não estou dando a parte, presidente. Me faz o favor de garantir a minha palavra. Esse demagogo que está falando aí, lave a boca para falar da Bia, lave essa boca para falar da Beatriz, lave essa sua boca suja para falar da Beatriz Figueira. Seu demagogo, 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 demagogo. Seu traidor das professoras, traidor das professoras. Por favor, a presidência decida a compreensão, por favor, você votou contra o piso das professoras. Por gentileza, deputado Luar, deputado Rogério, por favor, você votou roubar o fumo dos servidores.